Tem passinha Nossa, assim deixa o meio Tem passinha O que é isso? gucken ae ae vou mandar salade ae Não interessa Você não sabe se tornar. Não, não. Onde está o dinheiro? Sim, está no dinheiro. Precisa o dinheiro. Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Ahhhh Então não vai vir em nenhuma Ah, não vai vir em nenhuma, chan Ah, não Coo-bá-youtubo, hein? Ah, 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 ah Ah, 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 ah . . . oi 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 oi... É assim, a janela. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 eu vou fazer isso um 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 assim Estia, só apunha na das mãos. Só apunha na das mãos. Estia, apunha na das mãos. Um check. Vamos lá. 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 Tchau, tchau, tchau.